Música Na Companhia do Sabor você aprecia uma comida caseira de qualidade e não paga a taxa de entrega. Aberto de segunda a domingo. Companhia do Sabor. Rua Júlio Batista Matelo, número 10. Disque Marmitex 3433 8087. Música Olá, salve salve! Várzea News na área. E neste último fim de semana teve a festa de aniversário da cidade de Bauru. E o Várzea News entrou de bico nessa festa para conhecer e para ver como funciona o Festival de Pipa lá da galera. Eu também estive nos campos de Várzea, onde o campeonato já está se afunilando e é claro, já temos um líder. Faltando apenas uma rodada para o término da primeira fase aí do campeonato. A Zaleia Futebol Clube continua na liderança, seguido aí por Jânio Quadros e Vila Barros. Várzea que teve lances inacreditáveis de bola murcha e bola cheia. Tudo isso você confere no programa de hoje aqui no Várzea News. Primeiro, vamos é claro, para a cidade de Bauru. Roda! A Zaleia Futebol Clube está no Várzea News. 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 E aí 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 É isso aí, vocês conferiram como foi o Festival de Pipa na cidade de Bauru em comemoração ao aniversário da cidade. Agora vocês vão ver lances inacreditáveis que rolou na Várzea neste último final de semana. Então vamos conferir resultados e é claro a classificação desse campeonato que já está se afunilando. Já já começa o mata-mata. Roda! O time da Azaleia. É, time da Azaleia. Tamo junto aí. Jussão, qual a fórmula para o time estar desempenhando esse bom papel no campeonato? Hoje aí é o líder da Várzea Marilhense. Qual é o segredo do Azaleia Futebol Clube hoje? É, eu acho que o segredo fundamental é a união. Onde não há união não tem como você chegar a lugar nenhum. E também os patrocinadores e o planejamento que foi feito. Nesse campeonato nós fizemos um planejamento para começar ele. Não foi que nem os outros. Nós estamos há seis anos perseguindo um título e eu tenho certeza que praticamente se Deus nos ajudar, esse nós vamos ser campeão. Eu acho que o segredo é o planejamento. Tudo na vida que tem um planejamento bem feito, você pode ter certeza que vai dar certo. Que tudo começa certo e a tendência termina certo. E a união, hoje a gente está em primeiro lugar. Vamos tentar classificar em primeiro lugar nessa primeira fase. Para que na segunda fase a gente tente ter alguma vantagem a mais. Nós não estamos contando alguma vantagem a mais. Se tiver, vai ser bem-vindo. E a gente tem que agradecer a todos os nossos patrocinadores. O Beto Matiluzzi, o Impacto Lanches, o Tintaco, o Dito Freire, principalmente o pessoal da Comalto. Rapaz, se eu for citar o pessoal que ajuda a gente, eu vou ficar o dia inteiro falando. Eu só tenho que agradecer em nome do Azalé, em nome da Zona Sul, todo o apoio que o pessoal tem dado para nós. E nós vamos fazer de tudo para que o nosso time chegue, na liderança e seja campeão do campeonato. E eu tenho que agradecer a todos os corações da Zona Sul, especial de Marília, o título do Azalé, que nós estamos perseguindo. E eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar e vai ser esse ano. E obrigado a você pela cobertura, pelo apoio que você tem dado pelo esporte amador de Marília. Santo, obrigado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opo a nós, cada dia da Rostro, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele seu pedido. E não deixeis cair a tentação, mas vais o mal. Amém. Um, dois, três, galera! Um, dois, três,се não. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois. Música 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 Você é louco, pene na fuck, só por Deus, irmão, só por Deus, irmão Lembrando então que no próximo final de semana tem aí o último jogo da rodada para fechar essa primeira fase da Várzea Logo na seguinte rodada começa aí já o mata-mata E semana que vem, no próximo domingo, tem Jânio Quadros e Vila Barros E os times estão aí brigando para ver quem se classifica em primeiro lugar, é claro, para ter vantagens aí no mata-mata E o Várzea News de hoje vai ficando por aqui Eu agradeço a você aí de casa pela audiência Obrigado Marília, Garça e Pompeia Fui! Música Na Companhia do Sabor você aprecia uma comida caseira de qualidade e não paga a taxa de entrega Aberto de segunda a domingo Companhia do Sabor, rua Júlio Batista Matelo, número 10 Disque Marmitex 3433-8087 Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma